Em Aguto, região central do estado, estação calamitosa por lá, né? Mais de 40 cirurgias e quase 500 consultas podem ser suspensas por falta de repasses do governo do estado. Os atendimentos pelo SUS estão suspensos. Pode soltar a reportagem. O luto é por causa das dívidas acumuladas ao longo de 4 meses. A conta de energia elétrica é de 40 mil reais. A de medicamentos chega a 100 mil. Funcionários com férias atrasadas e médicos terceirizados sem receber. 85% dos atendimentos do hospital são pelo SUS, mas sem os repasses integrais do governo do estado, a instituição fechou o pronto-socorro durante o dia e cancelou consultas e cirurgias que não são consideradas de urgência e emergência. Há um cálculo estimado de atraso de em torno de 750 mil reais. O hospital de agudo é referência em otorrinolaringologia para 43 municípios da região. Em média, são realizadas por mês 400 consultas e 25 cirurgias eletivas. Agora, esses serviços pelo SUS estão suspensos. A gente está em frente ao bloco cirúrgico. E olha só, dá pra ver que está vazio. Só casos de urgência e emergência são atendidos. Outras consultas e cirurgias de média complexidade também foram afetadas, como a que a dona Neiva espera. Com as atividades suspensas no hospital, não há previsão para a cirurgia de retirada de pedra da vesícula. Para mim, a cirurgia é porque nós queríamos fazer de graça, pelos SUS, porque sai muito caro, 9 mil. Eu sou aposentada, mas a gente não se poupa tanto dinheiro assim. O atendimento de consultas pelos planos de saúde e particulares seguem normalmente.